Recuperar através do riso. Esse é o objetivo do projeto Cidade da Criança do Hospital Infantil Albert Sabin. É um projeto de humanização que tem no hospital, que é um lugar reservado para que sejam comemoradas todas essas datas. Dia da Criança, Natal, Dia das Mães, onde todas as crianças são convocadas para comparecerem ao local e essas festividades são feitas. Se não tivesse esse nosso trabalho, os dias seriam bem mais longos e dolorosos para as crianças que estão aqui para fazer tratamento. Então, tendo essa atividade que preenche o dia dessa criança, se eleva a autoestima, a tristeza vai embora, só tem alegria. E no período do Natal, nada melhor que ajudar as crianças que estão internadas no hospital a sorrir, com a ajudinha mágica, é claro. Mas desta vez, o Papai Noel não caiu pela chaminé. Ele entrou pela porta para fazer a alegria de crianças que estão internadas no hospital Albert Sabin. No saco, ele trouxe, além de presentes, muita alegria. A visita fez a alegria da criançada e das mamães também. Gostei. Eu ganhei um carrinho. Estou feliz. Ficou mais alegre, animado. Nem o Papai Noel escondeu a emoção de participar da brincadeira. É um piscar de olhos diferente, é um abraço, é muito bom. Muito bom, acho que isso só faz engrandecer a pessoa que é o Papai Noel, né? E é muito bonito, muito bonito realmente ver uma criança sorrindo. E é muito bom.